Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 24 de novembro e o NTSUL já vem chegando com as principais notícias do dia para você. Na edição de hoje você vai ver. Presidente Jair Bolsonaro garante nova ponte sobre o Rio Jacuí em Cachoeira do Sul. Registros de óbitos crescem 14% no Brasil e o motivo está relacionado à pandemia de Covid-19. Voluntárias arrecadam absorventes para beneficiar mulheres carentes dos bairros de Cachoeira do Sul. A gente mostra também o trabalho voluntário de um papai e uma mamãe noel que estão arrecadando brinquedos e alimentos em Cachoeira. Na noite de Natal vocês estão pensando, mas tem alguém que está bem porque eu doei aquele pouco ali. Mas fez a diferença. Porque o nosso pouco pode ser muito para alguém. E aí a gente faz porque gosta mesmo. Isso é o espírito do voluntário, né? No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre o desemprego. Você, telespectador, que está desempregado, eu posso lhe garantir. Você não está sozinho. São mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, segundo o IBGE. São milhões de pessoas na mesma situação e muitos estão completamente perdidos em relação a como devem agir. Você vai ver que o impacto do desemprego vai muito além da falta de recursos financeiros e vai conferir também dicas para se recolocar no mercado de trabalho. Tem ainda o último episódio da série de reportagens sobre trens e estações do Rio Grande do Sul. Hoje você vai conhecer a história da primeira estação ferroviária do Alto Uruguai. E além das notícias, a gente tem também, é claro, a sua participação aqui no NTSU. O seu espaço. Envie a sua mensagem, aquele seu recadinho, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp. O número é o 519-9769-7129. Ou então, comente lá na nossa transmissão ao vivo no Face, que está rolando em facebook.com.br. TV Cachoeira. Participe agora. O NTSU já está no ar. Aconteceu hoje de manhã a audiência do prefeito José Otávio Germano com o presidente Jair Bolsonaro reivindicando uma nova ponte para a Cachoeira do Sul. Lena Caetano conversa com a gente a partir de agora. Lena está com todas as informações quentinhas para a gente. Boa tarde, Lena. Seja bem-vinda. Olá, Daniel. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, novidades, boas novas. O prefeito José Otávio Germano, juntamente com o procurador do município, Hélio Garcia, ontem se deslocaram para Brasília e a audiência programada para hoje, 17h30, foi antecipada para esta manhã. E já temos boas novas. O prefeito José Otávio Germano, acompanhado de seus parceiros políticos, O senador Carlos Reins e o deputado federal Afonso Reins, que viabilizou essa audiência, esteve junto com o presidente Jair Bolsonaro e na audiência já colocou, expôs a situação de Cachoeira do Sul, os prejuízos que o município está tendo com relação à ponte do Fandango, que está interditada já há algumas semanas. E o presidente Jair Bolsonaro se mostrou sensível, porque já sabia da situação, através da sua equipe, através da equipe do DENIT também, que Cachoeira do Sul precisa de uma nova estrutura. O que ficou acordado e que foi liberado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente pode ver as fotos aí deste encontro, dessa audiência, ficou acordado neste momento que Cachoeira do Sul vai ter sim uma nova estrutura. Só que, ao contrário do projeto que foi levado em mãos pelo prefeito José Otávio Germano, não será em um outro local sugerido anteriormente, como inicialmente, como próximo a Granol, próximo ao que está sendo projetado como futuro distrito, novo distrito industrial de Cachoeira do Sul. Foi decidido e ficou definido pelo DENIT como mais viável para Cachoeira do Sul, uma nova ponte sobre a velha ponte. Resumindo é isso, a ponte do Fandango, a atual estrutura da ponte do Fandango, vai ser reutilizada dentro do possível, vai ser reestruturada e dali vai surgir uma nova ponte, uma nova estrutura mais reforçada, mais atualizada e modernizada. Existe a preocupação, segundo o DENIT, em manter neste projeto o visual da ponte, a identidade visual que já é tradicional e também afetiva para os cachoeirenses e para quem chega ou sai de Cachoeira do Sul. Portanto, uma nova ponte está sim garantida para Cachoeira do Sul, mas será no mesmo local da ponte do Fandango. Será, na verdade, uma nova ponte do Fandango. O procurador jurídico, Hélio Garcia, resume para a gente, através de um áudio que enviou de Brasília, este encontro, essa audiência. Ficou assim definido que até o final de dezembro o ministro da Infraestrutura vai apresentar um projeto da reforma como pretende ser feita, na sua totalidade, e as execuções da obra se dariam no ano de 2022, com previsão de término de um ano, um ano e meio, segundo o ministro. Saímos daqui com a alma lavada, tranquilo com o trabalho apresentado, obtendo o êxito esperado, Cachoeira vai ter uma nova ponte, com a capacidade necessária, sem limitação de peso, e sendo assim, economicamente, para o município muito viável. Obviamente que tudo isso aí teve um apoio muito grande do deputado federal Afonso Rã, também do senador Reis, que nos colocaram realmente frente a frente no gabinete do presidente da República, que já estava com toda a documentação à sua mesa, e autorizou, então, a situação. Bom, aí está, então, a fala do Hélio Garcia, procurador jurídico aqui de Cachoeira do Sul, após esta reunião com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, juntamente com o prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, e essa garantia de uma nova ponte sobre a velha ponte do Fandango aqui em Cachoeira. Lena, o procurador disse ali no áudio que ele enviou para a gente hoje de manhã, sobre esse prazo, né? Que seria ali um prazo para começar a ponte, ou seja, esse projeto começaria a ser executado em 2022, mas a gente sabe que obras públicas, elas tendem a se prolongar aí no tempo, né? O que dá para a gente falar sobre prazos? Daniel, o que se pode mencionar é que esta obra da ponte do Fandango, segundo o ministro da Infraestrutura mencionou na audiência, vai ser tratado, e é a ordem do presidente também, como prioridade 1 para o DENIT. Já existe, inclusive, um adiantado projeto, um adiantado estudo sobre a ponte, por isso que foi sugerida, até por questão de prazo e de agilidade na execução do projeto, que fosse reaproveitada a parte da estrutura já existente da ponte do Fandango. Então, se projeta a partir de 2022 o início da obra e duração de um ano até um ano e meio de obras para essa nova ponte de travessia do Rio Jacuí. Ela vai ter, inclusive, uma nova classificação, vai ter capacidade de até 75 toneladas, veículos pesados poderão passar com tranquilidade e ela passará a ser, então, uma nova estrutura. A partir daí também se projeta para a Cachoeira do Sul, quem chega ou sai de Cachoeira do Sul, o uso da balsa. Possivelmente esse deverá ser o futuro dos cachoeirenses na travessia do Rio Jacuí. A balsa está em Cachoeira já há alguns dias, aportada lá na margem do Rio Jacuí, sem condições de fazer a travessia em função do baixo nível do rio. Está atualmente sendo reestruturado, sendo reestruturadas os rebocadores para que eles fiquem um pouco mais leves e possam aportar do outro lado. Agora, pela manhã, o seu Adroldo enviou para a gente um vídeo do trabalho que está sendo realizado lá também para complementar essa iniciativa de extrair um pouco mais de areia e de cascalho da margem lá próximo à Praia Nova para que, então, a balsa possa completar a travessia. Esta é a intenção, só que ele não tem, não menciona a questão de prazo para esse trabalho. Espera-se que até o final dessa semana ou antes disso, a balsa possa funcionar para a travessia, então, de veículos pesados. Enquanto isso, na Ponte do Fandango, veículos leves e pedestres. Mas, Daniel, esse é o futuro que se projeta para a Cachoeira do Sul, para 2022. 2022, espera-se que aconteça e que a obra se concretize realmente e que Cachoeira do Sul possa realmente ter uma nova ponte. Este é o anúncio feito para a Cachoeira do Sul hoje pela manhã, então, notícias vindas de Brasília. Perfeito. Lena Caetano falando ao vivo com a gente. Que coisa, né? Há pouco tempo a Ponte do Fandango passou por uma reforma, que era para ter sido ali uma reforma geral. Foram investidos milhões de reais nesta recuperação. E, por fim, a ponte, ela vai, essa estrutura que ali está, vai perder o sentido, né? Em função dos outros problemas que foram gerados agora há pouco tempo. Então, este anúncio por parte do governo federal, confirmação para a comitiva de Cachoeira que lá esteve hoje pela manhã, da construção de uma nova ponte. Lena, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Boa tarde e até a próxima. E nós vamos adiante aqui com as informações, já convidando você que está em casa para interagir com a gente, para mandar a sua mensagem, a sua opinião também sobre este assunto que envolve a todos nós cachoeirenses e para quem está na região central do Estado, que precisa passar pela BR-153, passar por Cachoeira do Sul. Como é que você vê todas estas movimentações, estes anúncios também em relação a essa estrutura viária e sobre esta nova ponte que vai substituir a ponte do Fandango? Mande sua mensagem para a gente na nossa live ou então aí no Facebook, facebook.com.br tv Cachoeira ou no nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 519-9769-7129. Daqui a pouquinho queremos ouvir você que está em casa. Nosso espaço aqui está reservado para você. Gente, o deputado estadual Ayrton Lima promove hoje aqui em Cachoeira do Sul uma audiência para discutir o feminicídio e a violência doméstica. O evento começa às sete e meia da noite na Câmara de Vereadores. A discussão ocorre por videoconferência e tem a promoção da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O município foi escolhido por apresentar índices baixos de violência contra a mulher. O objetivo é fazer um relatório com orientações e diretrizes para que as cidades possam criar redes de proteção e ações que protejam o público feminino desses atos. O deputado deixou um recado. Gostaria de saudar todos os telespectadores da TV Novo Tempo aqui de Cachoeira do Sul. Hoje à noite, às 19h30, nós estaremos realizando na Câmara Municipal de Vereadores a 16ª audiência pública com o tema feminicídio e violência doméstica. Com a participação de autoridades locais representativas do Judiciário, do Executivo e do Legislativo Municipal. Conforme todas as retiradas dos sistemas de informação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul está em vantagem na segurança das mulheres. E isso é muito bom, pois não registrou muito caso de feminicídio em 2021. No entanto, casos de ameaça e lesão corporal teve aumento diante de índices anteriores. Dados referentes que a maior parte das agressões sofridas pelas mulheres é dentro das suas casas, por seus companheiros. Por isso, conto com a presença de vocês. Às 19h30, na Câmara Municipal de Vereadores. Assunto importante a ser discutido pela sociedade. Gente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes começou hoje a pavimentação do viaduto que integra a travessia urbana de Pantano Grande, na BR-290. Como as atividades acontecem em local já isolado e devidamente sinalizado, não vai ter qualquer interferência no tráfego da rodovia durante os três dias de trabalho, segundo o DENIT. Em caso de chuva, a ação vai ser adiada. O acesso localizado entre o quilômetro 214 e o quilômetro 216 da rodovia está 70% executado. Quando finalizada a travessia, vai contar com um viaduto, ruas laterais e retornos. A travessia urbana de Pantano Grande faz parte das obras do lote 4 da duplicação da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. O prefeito José Otávio Germano assinou no início da semana quatro contratos com a Caixa Econômica Federal, sendo dois de obras de pavimentação, um do andamento do Complexo Esportivo da Praça Honorato e outro da modernização de pista de tiro de laço no Sindicato Rural. Com a assinatura dos contratos, a Secretaria Municipal do Planejamento vai elaborar os projetos para uma posterior licitação. Nós vamos conferir na tela agora os detalhes dessas futuras intervenções que são bem importantes aqui para o município. Então vamos dar uma olhadinha. A primeira dessas obras é o acesso ao UFSM, campus aqui de Cachoeira do Sul, pavimentação do acesso ao campus da Universidade Federal de Santa Maria. A emenda é de 300 mil reais, vinda do senador Lazier Martins, do Podemos. Outra obra importante também, já convenhada, assinada pela Prefeitura, Praça Honorato. A primeira parte é a criação de um complexo esportivo e o recurso vem de emenda parlamentar da deputada federal Lisiane Baier, do PSB. A segunda parte, investimento em iluminação e pavimentação da praça, emenda de 250 mil, do deputado federal Márcio Biolchi, do MDB. Temos aqui mais uma tela com a continuidade dessas obras, são quatro. Então aqui estão as próximas duas. Pavimentação na Quinta da Boa Vista, pavimentação de um trecho da rua João Batista Betá, bairro Quinta. A emenda é do deputado federal Bibo Nunes, do PSL, valor de 250 mil reais. Agora outra questão aqui, que é sobre o tiro de laço, a última obra que está conveniada já, modernização da pista esportiva para tiro de laço, localizada no Sindicato Rural. É uma emenda de 250 mil reais, do deputado federal Carlos Gomes dos Republicanos. Aí estão então essas quatro obras que devem sair do papel em breve, ainda precisam ser licitadas, mas o convênio já está assinado pela Prefeitura com a Caixa Econômica Federal. Os registros de óbitos cresceram 14% no Brasil, segundo as estatísticas do Registro Civil divulgadas pelo IBGE. O número é o maior da série desde 1984. O acréscimo está relacionado à Covid-19, que chegou no território brasileiro no início do ano passado. Em Cachoeira do Sul, o levantamento contabilizou o maior número de mortes em 2021. O número de óbitos no Brasil passou de 1,314 mil em 2019 para 1,510 mil em 2020, variação de 14,9%. Os registros estão ligados às mortes ocasionadas por Covid-19, que já levou mais de 613 mil brasileiros. De 2018 para 2019, essa variação foi de 2,6%. Nesse índice de 2020, os homens apresentaram uma taxa maior de mortes na comparação com os dois últimos anos. 16,7% para eles e 12,7% para elas. Todas as regiões tiveram alta significativa no número de óbitos. A maior foi na região norte, com 25,9%. O sul registrou menor aumento, 7,5%. Em relação aos óbitos, nós tivemos um número expressivo, um aumento expressivo de óbitos registrados no ano de 2020. Foram 1,513,575 óbitos registrados no Brasil no ano de 2020. Esse número representa um aumento de mais de 196 mil óbitos, se comparado ao ano de 2019. Um aumento de quase 15% no número de óbitos registrados. O mês de maio foi o mês onde houve o maior número de registros, seguindo pelo mês de julho e o mês de agosto. Grande parte desses óbitos ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. Esse grupo etário representa mais de 70% dos óbitos ocorridos no ano de 2020. No cenário local, a pandemia não alterou a contabilização de óbitos em Cachoeira do Sul no ano de 2020. Pelo contrário, a redução foi de 8,8%. De acordo com os números repassados pelo Registro Civil de Cachoeira do Sul, entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, ocorreram 915 óbitos. Em 2020, no mesmo período, 834. Porém, até ontem, em Cachoeira do Sul, 1.007 pessoas já haviam falecido desde o dia 1º de janeiro de 2021. A quantia já supera a relação dos anos anteriores, ainda no mês de novembro. No outro lado da pesquisa nacional, o número de nascimentos caiu 4,7, novamente em 2020, após a redução de 3% em 2019. Gente, Natal é tempo de celebrar o nascimento de Jesus Cristo e, com isso, deixar renascer em nossos corações o amor, a paz, a esperança, sentimentos de solidariedade. Há mais de 30 anos, um Papai Noel voluntário faz em Cachoeira do Sul um trabalho que envolve a comunidade e beneficia quem mais precisa. Neste ano, além de brinquedos, ele está arrecadando alimentos. Qual sentimento é despertado em você quando esta música toca? Isso te faz lembrar o Natal passado? A família reunida, a mesa farta de alimentos e a troca de presentes? É, para muitos é assim. Mas, infelizmente, grande parte da população não tem isso. Alguns porque têm uma família desunida. É assim na casa da Geisa. Eu não tenho um Natal. A minha família é muito fragmentada. A gente tem a nossa ceia, mas a gente não tem aquela questão de estar todos os familiares reunidos. Então, eu disse para ele, não tem problema eu não estar em casa no Natal. E eu vou estar contigo direto. E o Natal passado foi o Natal que eu mais cresci espiritualmente. Claro que eu tenho minhas lembranças de infância muito boas. Eu gosto muito da época do Natal. Mas, para mim, foi o melhor Natal. Porque eu ganhei muito mais do que eu doei. Foi o primeiro ano da voluntária como Mamãe Noel. Ao lado de um Papai Noel que já entregou muitos presentes para crianças carentes de Cachoeira do Sul. 32 anos fazendo isso. E a tua noite de Natal, na verdade, o teu mês de dezembro todo é assim? Visitando famílias carentes, creches, escolas? Todo mês de dezembro eu tenho uma agenda, que eu chamo Agenda do Papai Noel. Nós temos, né? Que, então, a gente entra em sincronia para ninguém marcar a mesma coisa. E dezembro, para nós, assim, é corrido. A gente já não tem mais... Daí tu esquece a tua vida própria. Tu esquece sair no centro para comprar o presentinho para as pessoas. Tu pede para alguém fazer isso. Porque todos os dias, todas as noites, principalmente, são ocupadas por isso. Uma paixão. Ele faz com brilho no olho, do mesmo jeito que quando falam. O meu apelo é que as pessoas doem um pouco. Eu me dou, nós nos doamos, né? Mas que as pessoas doem um pouco. Se elas não têm como fazer, o que fazer, me doa que eu vou fazer isso. Então, o meu apelo é esse. É que as pessoas tenham o verdadeiro espírito de Natal, né? Esse ano, a gente está muito focado em arrecadar mais do que os brinquedos, os alimentos. Porque a situação está muito difícil. Eu sei que muita gente não acompanha. Muita gente fica naquela zona de conforto, onde dentro de casa está tudo muito bom. Mas tem que pensar no próximo, porque não está fácil. E aqui em Cachoeira, a gente acha que não tem, mas tem. Tem muita gente passando fome. Eu vejo a necessidade disso, né? Tem tanta gente... A pandemia fez isso com a nossa cidade. Então, a gente também quer dar esse tipo de acalanto, não só para as crianças, mas para as famílias. Tu levar lá uma cesta básica, alguma coisa, isso tem um diferencial muito grande, né? Inclusive para as crianças também, né? Para atender um número grande de famílias, eles precisam da ajuda da comunidade. Então, quem puder contribuir com alimentos ou brinquedos, podem ser novos ou usados. E bicicletas, como nas campanhas anteriores, é só ligar ou mandar o WhatsApp para a família Noel. O código é o 51 e o número é 99510 9556 ou 519 9538 1453. Às vezes a gente pensa que o pouco que a gente for doar não vai fazer diferença, que a gente precisa fazer uma doação muito grande. Não é assim. O pouquinho é aquilo ali que faz a diferença, porque de pouquinho em pouquinho, a gente aqui, juntando o pouquinho de vocês, a gente consegue fazer, pelo menos assim, ó, uma família que a gente faça um Natal mais confortável, já está ganho. Na noite de Natal, vocês estão pensando, mas tem alguém que está bem porque eu doei aquele pouco ali, mas fez a diferença. Porque o nosso pouco pode ser muito para alguém. A gente faz de coração, a gente tira do próprio bolso, muitas vezes, né, mas a gente acaba fazendo. Todo ano eu digo que não vou fazer, não, é o último ano, é o último ano, e aí vem roupa nova, vem não sei o quê, e as pessoas... E aí a gente faz porque gosta mesmo, isso é o espírito do voluntário, né. É isso aí, excelente iniciativa, né, tomara que essas iniciativas se multipliquem pela cidade neste fim de ano, neste fim de 2021, para que todos possam ter uma boa virada de ano, um bom Natal, que esse sentimento faça parte da nossa vida, das nossas famílias. E olha, atenção, você que está procurando por emprego em Cachoeira do Sul, confira agora as vagas que estão disponíveis hoje aqui para a cidade. A primeira vaga é para mecânico agrícola, é necessário ter experiência. Mecânico de manutenção industrial, uma vaga com experiência. Pedreiro, duas vagas com experiência. Mecânico de manutenção de máquinas, uma vaga para conserto de máquinas de lava jato e cortadores de grama. A quinta é para corretor de imóveis, uma vaga, conter CNH A e B. Ferreiro, uma vaga com experiência e saber leitura de plantas. Técnico em segurança do trabalho, uma vaga. Mecânico de automóvel, duas vagas. Preferencialmente com experiência para trabalhar na linha leve. Analista de controle da qualidade, uma vaga. Necessário registro no CRQ. Operador de pá carregadeira, uma vaga. CNH C e curso. Mãe social, uma vaga. Ter cuidado de crianças ou idosos para trabalhar e residir em Santa Maria. Os contatos para agendar atendimento são 3723-5414 ou 984-95-3532. Agência FG Tassini fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E olha, ainda tem mais vagas de emprego aqui para Cachoeira do Sul e no próximo bloco nós vamos mostrar quais são. Então, fique ligado que já já a gente mostra mais oportunidades aqui para o município. Gente, acabou de chegar para a gente aqui um vídeo com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre esta questão da ponte do Fandango aqui de Cachoeira do Sul, que está neste momento sendo usada apenas para veículos leves, depois que uma viga rachou a ponte, precisa de uma reforma completa. E o prefeito, procurador jurídico também do município, viajaram para Brasília para se reunir com o presidente para pedir uma nova ponte. E a gente acabou de noticiar esta confirmação que a partir de 2022, Cachoeira do Sul vai ter uma nova ponte, ou pelo menos o início desses trabalhos na mesma posição ali onde está hoje localizada a ponte do Fandango. Então, vamos assistir o que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã. Olá, amigo do Rio Grande do Sul, de Cachoeira. Estou aqui com o prefeito Zé Otávio, estou com o Afonso Rã, deputado federal, e o Tarciso também. Assunto, ponte do Fandango. O que nós chegamos aqui, o denombrador comum para resolver essa questão da ponte que já está interditada no momento. É uma nova ponte, aproveitando a velha estrutura. É isso mesmo, prefeito? É isso mesmo, presidente. Eu sou muito agradecido ao senhor, ao ministro Tarciso, especialmente ao deputado Afonso Rã. A ponte é decisiva para a Cachoeira, decisiva para o Vale do Rio Pardo, para o Vale do Jacuí. E esta decisão de fazer uma nova ponte, aproveitando a estrutura desta ponte velha, aumentando a capacidade de carga, passando para mais de 70 toneladas, resolve inteiramente o nosso problema. Muito obrigado. Bom, aí está, portanto, pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, também o prefeito José Otávio Germano, no encerramento dessa audiência, desse encontro, hoje pela manhã, em Brasília, compromisso do governo federal com Cachoeira do Sul, em relação à construção dessa nova ponte, que nós vamos agora acompanhar todos os detalhes, todos os bastidores, para ver essa obra sair do papel e resolver o problema do acesso aqui ao município. Nós estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade, vamos ver os recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores. Vou começar aqui pelo Face, facebook.com.br TV Cachoeira. Tem várias pessoas perguntando sobre falta de água. Isso porque teve um alerta da Corsã ontem, falando sobre possibilidade de falta de água. Isso na terça-feira, na quarta-feira, até quinta-feira, porque técnicos da Corsã fazem uma manutenção ali junto à captação no Rio Jacuí. Então, a resposta para todos os telespectadores que estão questionando, por exemplo, a Cris Costa, Doro Cris Costa, gostaria de saber se faltará água hoje à tarde. Tem esse alerta com a possibilidade. Não é certo que vai faltar água, mas em algum momento pode ser que aconteça, em alguns bairros, o desabastecimento. Então, fica esse alerta para a comunidade se preparar, se organizar e ninguém ser aí, portanto, pego de surpresa, tá bom? Mas não há certeza de que vai faltar água, tá bom? Quem mais? Adriana Rodrigues está com a gente. Boa tarde a todos. Lindo trabalho. Também quero fazer a diferença com um pouquinho que seja, mas de coração, Adriana Rodrigues falando sobre essa reportagem especial sobre o Papai Noel aqui em Cachoeira do Sul, né? Voluntários que no fim do ano se mobilizam para ajudar quem tem menos, quem realmente precisa de uma atenção especial. Bom, daqui a pouquinho eu falo mais aqui do nosso Facebook. Vamos ver algumas mensagens do WhatsApp. 519-9769-7129 é o número para você mandar áudio, foto, vídeo ou simplesmente o seu texto e a gente coloca no ar aqui. O Jairo de Caçapava do Sul. Eu falei que essa ponte está pedindo uma nova. Chegou a hora. Temos até agora prejuízos materiais, mas não perdemos vidas. Vamos adiante, diz aqui o Jairo. É isso, né, Jairo? Obrigado pela mensagem. Então, que seja feita esta nova ponte enquanto é tempo, enquanto não temos um problema muito maior, como uma queda de ponte, como a gente já viu em outros locais, que isso não aconteça por aqui, né? Quem mais? O Wilson está com a gente. Uma nova ponte na 153 é uma ótima notícia para Cachoeira e região, principalmente aos pacientes que buscam atendimento na cidade. É verdade, Wilson. Isso é um dos pontos importantíssimos para a acessibilidade, para o acesso à Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados dos telespectadores. Estou esperando o seu recado. E o meu muito obrigado já a você que já interagiu, já mandou sua mensagem para a gente. A seguir, você confere outras oportunidades de emprego para a Cachoeira do Sul. E ainda, no quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre o desemprego. Você, telespectador, que está desempregado, eu posso lhe garantir, você não está sozinho. São mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, segundo o IBGE. São milhões de pessoas na mesma situação e muitos estão completamente perdidos em relação a como devem agir. Você vai ver que o impacto do desemprego vai muito além da falta de recursos financeiros e vai conferir também dicas para se recolocar no mercado de trabalho. Voluntárias arrecadam absorventes para beneficiar mulheres carentes dos bairros de Cachoeira do Sul. E tem ainda o último episódio da série de reportagens sobre trens e estações do Rio Grande do Sul. Hoje você vai conhecer a história da primeira estação ferroviária do Alto Uruguai. O intervalo é rápido, não saia daí! Meio dia e 35 agora, a NTSU já de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia aqui na Novo Tempo. E a gente fala agora do tempo, porque a quarta-feira é quente, seca também aqui no Rio Grande do Sul. O calor é menos intenso do que no início da semana. E para Cachoeira do Sul a tendência é que tenha uma queda bem leve nos próximos dias. Isso porque vem chuva por aí. Vamos ver agora os detalhes. Quarta-feira tem sol ao longo de todo o dia em Cachoeira do Sul com poucas nuvens e sem chuva. Mínima 16 graus, máxima 32. Quinta-feira tem previsão de chuva com volume considerável de 45 milímetros e as temperaturas devem baixar. Mínima 19 graus, máxima 26. Sexta-feira o sol volta a aparecer entre nuvens e já sem chuva. Mínima 18 graus, máxima 26. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco atua no estado gaúcho hoje e traz mais uma jornada de sol e calor. A quarta é um dia com amplos períodos de céu claro e pouca nebulosidade. De acordo com a METSUL Meteorologia, o tempo seco proporciona o rápido aquecimento e a tarde vai ser quente, especialmente no oeste, noroeste e norte. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 20% em alguns municípios. Vamos ver as temperaturas máximas? Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 37. Na região norte, em Passo Fundo, 33. Também 33 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 28. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. E você confere agora a atualização dos dados da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde notificou apenas um caso confirmado da doença na cidade e 27 casos suspeitos foram registrados. Mais 28 foram descartados e outros 10 estão recuperados. Com isso, Cachoeira chega a 11.644 casos confirmados e 90 estão como suspeitos. 12.409 foram descartados até agora e outros 11.369 estão recuperados da Covid-19. 215 faleceram com o coronavírus em Cachoeira do Sul. Os casos ativos, ou seja, pessoas ainda com o vírus, são 61, segundo dados desse último boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Já no Hospital de Caridade e Beneficência, três pessoas estão internadas na área Covid-19. Uma na UTI e duas pessoas na enfermaria. Fim de ano está chegando. Vários reajustes de mensalidades ocorrem nessa época do ano e a gente já tem informações sobre aumentos nas mensalidades das escolas particulares do Rio Grande do Sul para 2022. Conforme o levantamento divulgado pelo Sindicato do Ensino Privado do Estado, o SINEP-RS, a média do aumento é de 9,8%. Reiterando, isso é uma média. Então tem escolas com reajustes acima ou abaixo de 9,8%. A pesquisa do SINEP envolveu 114 escolas privadas do Rio Grande do Sul, o que representa 37% dos associados do sindicato. Conforme o levantamento, o que mais pressionou os custos da educação foi a despesa com pessoal, funcionários, investimentos em tecnologia e adequações para a volta às aulas presenciais. Gente, o desemprego é um problema que infelizmente afeta milhões de brasileiros. E ele é causado por uma série de razões. No quadro Minha Carreira de hoje, a Grace vai explicar essas razões, como o desemprego impacta a vida das pessoas, indo muito além da falta de recursos financeiros. E vai também dar algumas dicas de como se recolocar no mercado de trabalho. Olá, no comentário de hoje, vamos conversar sobre o impacto do desemprego na dignidade humana. Você, telespectador que está desempregado, eu posso lhe garantir, você não está sozinho. São mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, segundo o IBGE. São milhões de pessoas na mesma situação e muitos estão completamente perdidos em relação a como devem agir. Mas o que o desemprego tem a ver com a nossa dignidade? Tudo. E eu vou explicar. O trabalho é considerado como um direito fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana, sendo o direito estabelecido pela Constituição Federal. O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. A dignidade humana está diretamente ligada à necessidade urgente de trabalho, pois esta é vista como a principal forma de valorização do indivíduo e uma das mais razoáveis maneiras de se alcançar a melhoria da atual conjuntura social. Portanto, o desemprego tira a dignidade da pessoa. O desemprego diminui a autoestima do ser humano. Nenhuma vida humana deveria viver de favores, esmolas ou coisa parecida. Os principais tipos de desemprego que temos atualmente são o sazonal, o cíclico, o friccional e o estrutural. E eu vou apresentar eles um pouquinho para vocês aqui. O desemprego sazonal acontece em determinada época do ano. Ele é causado por variações da oferta de trabalho em algumas épocas do ano. Bastante comum na agricultura, em função da época de plantio e colheita, e também no comércio, em função das datas comemorativas. Tem também o desemprego cíclico, que acontece em função de alguma crise econômica ou política. E nesse caso, há diminuição da produção e recessão da economia, obrigando empresas a diminuírem gastos com a mão de obra e demitindo seus funcionários. O desemprego friccional acontece quando os indivíduos saem de seus empregos naturalmente em busca de uma chance melhor. Portanto, levam um tempo procurando um novo posto. E o desemprego estrutural, que acontece quando aqueles que, por motivo de qualificação, não podem mais atuar naquela empresa e são desligados por isso. Esse fenômeno é comum em indústrias que mudam sua produção mais tradicional para uma produção mais moderna, tecnológica e automatizada. Com tudo isso, existem efeitos psicossociais que assolam os desempregados, como o aumento de problemas relacionados com a saúde física e mental do trabalhador. Também há comprovação de que há o aumento da violência domiciliar e urbana, de um modo geral, e que estão diretamente relacionados com essa questão do desemprego. E os principais impactos disso na saúde mental das pessoas são ansiedade, insegurança, sentimento de desvalorização social, depressão, rebaixamento da autoestima, sentimento de insatisfação com a vida e dificuldades de relacionamento familiar. Mas então, como se preparar para enfrentar esse momento tão delicado? Você precisa se desenvolver em habilidades diversas. É importante desenvolver habilidades, por exemplo, comportamentais, não apenas as habilidades técnicas. Em situações de crise, as organizações costumam procurar profissionais multifuncionais. Chamamos também de multitarefas, ou seja, aqueles que possam realizar diversas atividades. Portanto, para você passar por esse período difícil, vale a pena revisar suas qualidades e o que você pode melhorar. Preocupe-se também em desenvolver as suas qualidades pessoais. A sua organização, a sua disciplina, a empatia, a comunicação, são algumas das características mais valorizadas no mercado atualmente. Procure também ser mais flexível, vá além do treinamento básico, aprenda a lidar com os diversos desafios e seja capaz de realizar atividades diferentes dos seus hábitos. Até mesmo mudar para uma outra área, por exemplo. Especialmente se as perspectivas forem melhores e o desemprego nessa nova área parecer mais distante. Para evoluir, é necessário que você se desafie com frequência. Isso faz com que você saia da zona de conforto e se torne também uma pessoa melhor. E por fim, é preciso atualizar o seu currículo. Se você está desempregado, precisará rever as informações para conseguir novas entrevistas e possibilidades. Foque no seu aprendizado e não se esqueça de incluir cursos e eventos realizados durante a transição da sua carreira. Se você quiser continuar contribuindo conosco com o conteúdo do quadro Minha Carreira, entre em contato com a TV Cachoeira pelas redes sociais. Um abraço virtual a todos e até a próxima. É, aí estão dicas valiosas para quem precisa entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Bom, daqui a pouco esse conteúdo já vai estar lá no nosso site para você rever todas essas informações, essas dicas que a Grace acabou de trazer, tvcachoeira.novotempo.com. Bom, e falando ainda nesse assunto, nós vamos conferir agora mais vagas de emprego que estão disponíveis aqui para Cachoeira do Sul nesta quarta-feira. Pintor, uma vaga com experiência. Retificador de motores, uma vaga, experiência para trabalhar em Santa Maria. Tosador, uma vaga com experiência para tosa e banho. Auxiliar de cozinha, uma vaga com disponibilidade de horário. Caseiro, uma vaga para residir na região de Viamão. Auxiliar de produção, uma vaga temporária de dois meses e precisa ter CNHB. Agente de portaria, uma vaga temporária de 30 dias. Fundamental completo e preferencialmente com experiência. Auxiliar de limpeza, uma vaga para trabalhar por três meses e disponibilidade nos fins de semana. Motorista de caminhão MUC, uma vaga CNHC ou D. Auxiliar de mecânico de manutenção para máquinas agrícolas. Uma vaga, manutenção de equipamentos como tratores e coletadeiras. E é necessário disponibilidade para trabalhar em plantão, na safra e também no plantio. E por fim, consultor técnico de vendas e insumo. Uma vaga, CNHB, preferencialmente graduando ou graduado em técnico agrícola e agronomia. Os contatos para agendar atendimento são o 3723-5414 e outra opção é o 98495-3532. A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul fica na rua Júlio de Castilhos, número 137. E uma correção, agora há pouco, nas informações sobre a Covid-19. Nós citamos 215 mortos por Covid aqui em Cachoeira do Sul. O correto são 214. Pelo erro, nós pedimos desculpas. O grupo de voluntárias Auroras lançou uma campanha de arrecadação permanente. O objetivo é conseguir uma grande quantidade de doação de absorventes para beneficiar mulheres carentes dos bairros de Cachoeira do Sul. A repórter Lena Caetano traz informações sobre a campanha e nos conta de que maneira você que nos acompanha também pode participar. A campanha Segue o Fluxo, na verdade, expõe uma triste realidade. A realidade de muitas meninas, muitas mulheres, que durante o seu período menstrual não tem acesso a um absorvente. Essa é a realidade de muitas mulheres, de muitas meninas. Para tentar atenuar um pouquinho a vida de algumas dessas pessoas, o grupo Auroras está lançando uma campanha aqui em Cachoeira do Sul. Está conosco aqui a Ana Paula para falar um pouquinho sobre essa iniciativa. Ana, infelizmente, ainda hoje, essa é a realidade. É, infelizmente. A gente lida com isso desde a adolescência, né? E a precariedade... Houve um estudo que mostra que um a cada quatro meninas falta aula por falta de condições para comprar um absorvente. Então, isso dá cerca de 45 dias por ano de falta de aula. Sem contar as que usam outros produtos para suprir aquela necessidade. Que não são adequadas. Exato. E que põem em risco a saúde delas, né? E mulheres também, a gente sabe, em condições de rua, tem várias situações de vulnerabilidade, que muitas vezes as pessoas não têm nem condições de comprar um alimento. Então, um absorvente, o custo de um absorvente é cerca de 50 centavos. Ele está longe de ser um artigo dos mais caros, de produtos de higiene, mas ele ainda é um luxo para muitas das nossas mulheres. Ana, o termo pobreza menstrual ultimamente tem sido muito falado, muito comentado, porque, na verdade, é uma realidade que se faz presente e que, hoje em dia, felizmente, está se falando um pouco mais e, felizmente, soluções alternativas estão sendo buscadas para melhorar a vida daquelas mulheres que não têm esse acesso ao absorvente, que é uma coisa teoricamente básica. O termo pobreza menstrual é um termo bastante recente, ele foi introduzido por um artigo científico em 2013 agora. E nada mais é que a falta de acesso a recursos de manutenção de higiene no período menstrual. A gente sabe que tem a nossa Assembleia, Câmaras de Vereadores, inclusive a nossa de Cachoeira do Sul, tramita um projeto de lei que trata da distribuição. Mas a gente sabe que, para isso virar realidade, vai demorar um tempinho, né? Então, o que nos cabe é tentar suprir essa necessidade imediata. E daí surgiu a ideia de fazer essa campanha para arrecadação de absorventes, para, pelo menos, nesse período de Natal e fim de ano, para a gente garantir uma dignidade para aquelas que, de fato, precisam, né? Como é que vocês estão desenvolvendo? Qual é a dinâmica de arrecadação dessa campanha? A gente tem alguns pontos de coleta. O CDL foi nosso parceiro, a Hélida nos recebeu lá e já se tornou o primeiro posto de coleta. E ela foi distribuindo lá nos associados, quem gostaria de ser. Então, a gente já tem vários pontos de coleta. Nos chama através do telefone do CDL, nossas redes sociais. E a gente manda uma caixinha, manda um folderzinho. E quem quiser ser posto de coleta também. Acho que quanto mais a gente estiver conversando sobre o tema e se prontificar em ajudar, melhor, mais gente a gente consegue ajudar também. Qualquer pacotinho de absorvente está valendo? Qualquer doação é bem-vinda. Qualquer doação é bem-vinda. A gente tem pontos de coleta no CDL, Jornal do Povo, Açougue do Prego, Trômer Joias, Santiago Seguros, Lovato Moda, Estética Tassiane Casaroto, Doce da Lemoa, Nu e Crua Moda Íntima e na Universidade Ubra. Até quando essa é a primeira etapa da campanha? Essa é uma campanha que a gente quer tornar contínua, né? Mas para essa primeira arrecadação, a gente vai lá pelo dia 20 de dezembro fazer o recolhimento dos absorventes doados e vai ser repassado ao CABE, a União de Bairros de Cachoeira do Sul, onde ela vai entregar para cada presidente fazer a distribuição, que eles sabem onde tem os focos e das pessoas mais necessitadas. Esse, então, é o grande objetivo. Arrecadar o maior número de absorventes para fazer a distribuição antes do final do ano ainda. Isso aí. Garantir um Natal e fim de ano com dignidade, né? Isso aí. Boa campanha, boa iniciativa. E hoje a gente exibe o último episódio da série de reportagens sobre trens e estações do Rio Grande do Sul. A produção foi da TV Bom Dia, de Erechim. Foi um mergulho na formação do Rio Grande do Sul, especialmente no último século, que passou pelos trilhos do trem. Você vai acompanhar agora a história de Marcelino Ramos, cidade conhecida como a capital do turismo. Conheça a história da primeira estação ferroviária do Alto Uruguai. Responsável por ser o ponto de entrada e saída de grande parte da produção rio-grandense e atraindo muitos migrantes até meados dos séculos 19 e 20, as estradas de ferro chegam na região norte do Rio Grande do Sul. A cidade de Marcelino Ramos fica localizada próxima ao Rio Uruguai, formado pelo rio Pelotas com o Rio do Peixe, na divisa com o estado de Santa Catarina. Possui aproximadamente 5.400 habitantes. A capital do turismo do Alto Uruguai, como é conhecida, guarda várias histórias. A primeira estação que foi construída no Rio Grande do Sul passou nos últimos anos por uma reconstrução histórica e material. O foco principal sempre foi a estação, porque ela é a menina dos olhos da cidade. A cidade surge com a questão ferroviária e o desenvolvimento do município, da região toda, ela parte daqui. Uma maneira de manter os cuidados com essas preciosidades. Assim, esse pequeno veículo ferroviário auxilia nos serviços, como a troca de dormentes e limpeza dos trilhos. Depois de muito trabalho duro e reformas, esse trajeto que era traçado por trabalhadores, donas de casa, crianças e até mesmo autoridades, hoje está assim, sendo o turismo e o ponto de lazer para muitas famílias aqui de Marcelino Ramos. E não é apenas a estação e a charmosa Maria Fumaça que atraem olhares. A ponte rodoferroviária é um dos cartões postais da cidade turística. A primeira ponte construída para dar início à linha São Paulo-Rio Grande foi erguida em Madeira em 17 de dezembro de 1910, já permitindo traçar 2.152 quilômetros de São Paulo a Porto Alegre. A ponte teve seu tráfico interrompido, quando em maio de 1911 foi derrubada por uma forte enchente. As atividades foram só restabelecidas em 1913, quando foi construída a ponte em aço. Entre os velhos trilhos que se encontram em meio à natureza e o magnífico lago que, como um espelho reflete toda a paisagem, também acompanha a formosa Maria Fumaça, que sobre os trilhos vem desfilando, estampando em suas janelas o sorriso sincero de muita felicidade. De Marcelino até a comunidade do Uruguai são 6 quilômetros. De Marcelino até Piratuba são 25 quilômetros. Quem diria? Mas essa estação e esses trilhos guardam muitas histórias até hoje. E olha, a emoção nos olhos desse homem ao se tornar maquinista de uma máquina de 1913 é sinônimo de muito orgulho. Essa aí é uma história já que eu estou aí para contar em 14 anos que eu estou já nessa lida aqui. Começou o trabalho na via primeiro. Você conhece na via, na via passeia a manutenção, uma limpeza, sempre começa lá por baixo para você. Aí passei a foguista e foi indo. Tocou tempo, hoje já estou de maquinista mesmo, em torno de uns 9 anos já de maquinista. E para esses passeios acontecerem, a Maria Fumaça, locomotiva a vapor de 1913, precisa ser abastecida. E olha, agora você vai saber em detalhes como esse abastecimento acontece. O funcionamento dela é tipo, começa tudo no fogo, né? Você tem que fazer fogo, você tem que ser uma caixa, uma caldeira gigante de água, que faz gerar o vapor. Esse vapor vai pressurizar e é o que faz a locomotiva andada e a pressão da máquina, no caso. Esse passeio aqui, ida e volta, é um passeio de 50 quilômetros, ida e volta, você vai usar em torno de 5 a 6 minutos de água. São assim os passeios que, em questão de horas, te fazem voltar ao passado. É claro, com muita música boa, emoção e diversão. E agora eu quero saber da dona Apolônia o que ela está achando desse passeio. Conta pra nós, dona Apolônia. Estou achando que eles toquem bem e são bonitos. E é claro que eu não poderia deixar esse momento passar em branco. E fui saber dos responsáveis por toda essa diversão o que eles sentem ao proporcionarem esses momentos. Estamos aqui tentando animar o pessoal, fazer o melhor. Eu estou quase um dos pioneiros aqui da Maria Fumaça. Quase 16 anos fazendo os passeios. É uma alegria muito grande estar animando o pessoal e a gente fica alegre também, cantando com esse povo aí. Obrigado. Isso aí, fica a dica de passeio para esse fim de ano, quem sabe, período de férias Rio Grande do Sul com suas muitas atrações. É hora de ver recados aqui dos nossos telespectadores e internautas. Aqui no Face, a Ney da Silva está em Porto Alegre, ela é de Cachoeira do Sul. E aproveita para mandar aqui um abraço para os amigos, familiares do bairro Shangri-La e Cristo Rei. Obrigado, Ney da, pela participação. Um abraço aos familiares. Vamos para a telinha? Recados do nosso WhatsApp. Tem vários recadinhos chegando e a gente já vai mostrar aqui. O Alex Kegler está participando. Parabéns por exibir a série de reportagens sobre as estações ferroviárias. Eu e minha namorada, Tayane, adoramos estações. Já conhecemos algumas e destacamos a de Restinga Seca, que foi restaurada recentemente. E olha aí, o Alex manda foto para a gente, ele juntamente com a Tayane, e aí está, portanto, a estação. Obrigado, Alex, pela participação. Obrigado pelo belo registro. O Rogério Pasqualim, bem-vindo a essa notícia sobre a ponte do Fandango, que venha a nova estrutura. Obrigado, Rogério, pela participação com a gente aqui no NTSUL. A Lidiane Brasil, caminhões tentando passar na ponte, trancando todo o trânsito. Temos que aguardar a manobra deles, assim o sinal fecha novamente. Um transtorno, diz aqui a Lidiane. É uma pena, né? Porque eu acho que todo mundo já está bem ciente da interrupção da ponte do Fandango, já está sinalizado. É importante que todos estejam conscientes disso. O Wagner, já reclamei esses dias sobre a situação da rua Cândido de Carvalho, bairro Marina, e nada foi feito pela Secretaria de Obras. O cheiro é insuportável, não dá para aguentar, ainda mais com sol quente. Isso é um descaso com os moradores e o Wagner manda a foto para a gente. Olha aí, esgoto a céu aberto, isso tem que ser corrigido. Não sei se dá tempo de a gente mostrar mais participações. A Mara Marques tem um vazamento na rua Ernesto Alves, jorrando água desde a 7. Já comuniquei a Corsã pelo site e nada, diz aqui a Mara. E aí está, portanto, o registro da Mara. Obrigado, Mara, pela participação com a gente aqui. Bom, e a edição de hoje do NT Sul já está terminando, mas no nosso site você pode conferir outras notícias de Cachoeira do Sul. Acesse tvcachoeira.novotempo.com. E amanhã a gente volta a se encontrar aqui na telinha da TV, ao vivo, ao meio-dia. Eu espero por você. Uma ótima tarde, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!